Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de World Box aqui no canal. Estou aqui para fazer mais alguns experimentos que me veio à cabeça e eu quero ver se vai dar certo. Então, vamos lá, galera! O que eu queria fazer? Eu queria fazer, primeiramente, uma horda absurda de zumbis e depois eu gostaria muito de invocar o grandalhão aqui, o Krabzilla, porque eu quero ver como os zumbis iriam lidar com o Krabzilla. Iriam atacar ele porque ele é um monstruoso, entendeu? Poderiam, sabe, fazer uma atualização de colocar o King Kong e Godzilla aqui, né? Seria muito legal pra fazer umas batalhas aqui no World Box. Então, primeiramente, vamos aqui fazer absurda a horda de zumbis, né, galera? Olha o autoclick fritando aqui. Os zumbis vão aqui fazer a invasão. Então, eu vou espalhar bastante zumbi em todo canto porque vai ser o Krabzilla contra os zumbis aqui hoje. E, claro, vai ter outros testes. E vocês falaram bastante também, Godenot, você não pode jogar um monte de recurso porque isso faz com que eles fiquem com pouco espaço pra desenvolver a sua civilização. E eu pensava que eles construíam em cima, sabe? E eu não sabia, não tinha essa ideia. E é sempre vivendo e aprendendo. Então, muito obrigado pelas dicas. World Box é um jogo muito legal. E é como eu sempre peço pra vocês, deixem dicas porque fica muito mais interessante com ideias compartilhadas de vocês, mistura com a minha. E a gente faz umas loucuras. Essa daqui de hoje é um teste que eu queria muito fazer. Ver essa ideia do nada de fazer uma guerra de zumbis contra o Krabzilla. Então, vamos lá. Tô misturando aqui os zumbis. Coloca bastante mesmo. Porque eu quero ver a guerra acontecer. São criaturas minúsculas, verdes, roxas e marrom também, bege. Eles estão aqui, ó, contaminados. Eles querem comer alguma coisa. Só que mal sabem eles que o rei dos mares aqui do World Box apareceu. E ele tá muito nervoso. Ele não quer saber disso aqui. Pena que ele não tem som, né? Ele abre a boquinha, mostra a linguinha, mas não acontece nada. E agora é o momento que eu quero saber. Os zumbis atacam o Krabzilla? Aparentemente não, porque parece que eles consideram ele como um monstro. Queria muito saber se eles tinham essa intenção de morder o Krabzilla. Porque eu ia deixar pra ver se eu ia conseguir fazer um Krabzilla zumbi, entendeu? Seria muito legal se eu pudesse fazer isso. Ah, eles estão atacando sim! Mas ali eles não estavam me atacando. É que eles são muito lentos. Vamos ver o que acontece. Será que eu vou virar um Krabzilla zumbi? Esta é a dúvida. Eu não tinha feito esse teste antes. Estou deixando os zumbis morderem. Antes eles não estavam mordendo, né? Estava passando ali de boa. E os zumbis me ignorando. Deve ser porque o caminho não tá muito fácil pra ele chegar aqui. Ré! Pode morder! Pode morder! Que eu quero ver quem aqui vai morder. Estourou! Quando ele é derrotado, ele explode. Se pudesse fazer um Krabzilla zumbi ia ser muito legal. Mas o jogo não deixa porque infelizmente acontece isso. Então aqui, estamos infestados por um apocalipse zumbi. Nós precisamos fazer alguma coisa contra isso. E quando a gente invoca o Krabzilla, eu não consigo utilizar mais uma ferramenta. É uma pena também. Eu lembro que a galera falou pra colocar torre de gelo e também torre de fogo. Eu não sei se era pra colocar perto. Mas eu lembro que era pra fazer alguma coisa assim do gênero. E eu coloquei duas torres aqui. E os zumbis estão atacando. Os zumbis aí estão tentando fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é devorar tudo, né? E bom, parece que tá explodindo ali as coisas. Ixi! A torre de fogo, ele tá quebrando todo mundo. E os bichos que spawnam dessas torres aqui não vai tancar não, os zumbis, mano. Não tanca não. É possível colocar uma fadinha aqui? Deixa eu ver. Que isso, mano? O zumbi foi morder a fadinha ali e caiu um raio. Destruiu tudo. Tá, eu preciso começar a construir uma civilização aqui, galera. E algum lugar que seja um pouquinho seguro. Porque acho que nenhum lugar é seguro aqui. Porque eu coloquei muitos zumbis. E eu não faço ideia onde eu posso colocar humanos aqui. A não ser que eu faça essa ilha aqui. Vamos ver. Ó, vou começar a colocar um monte de humano. Os humanos estão chegando, galera. Chegou as tropas dos humanos. Os humanos querem pegar uma área pra eles. Ó, tem bastante humano aqui, hein? A guerra tá tão insana que eles nem pensaram em fazer a vila ainda. Eles só estão se espalhando aqui pra começar a guerra, galera. E eles estão aqui apenas de sunguinha e biquíni, né? Eles foram colocados assim. E eles estão tentando lutar aqui pra conseguir sobreviver ao mesmo tempo. Tentar pegar uma terra aqui pra eles. Só que tem muitos zumbis. Nossa, eu exagerei um pouco na quantidade. Porque não... Eles não vão se desenvolver. E aumentou a quantidade de zumbis. Porque eles estão ficando contaminados. Então eu só alimentei. Olha isso. Tem muitos zumbis aqui. E só tá aumentando a família deles. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer aqui uma terra separada por tudo. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Esta é a terra nova dos humanos. Onde vai tudo começar aqui, galera. Ó, colocamos aqui. Eu vou colocar um pouquinho só de minério. Pode ficar tranquilos. Ainda é muito. Então eu vou ter que selecionar manualmente. Os zumbis estão vindo pra cá? Olha só. Eles estão... Na verdade, eles estão voando pra cá, né? Eles estão vendo que eles estão sendo jogados. E é pela torre de fogo, pelo jeito. Então aqui eu vou colocar pedra. Vamos colocar aqui... Um minério também. Não tem espaço, né? Não tem espaço pra nada aqui. E um pouquinho de ouro também. Não tem por que colocar muito minério. Vou colocar só um pouquinho. E aí vai vir os humanos. Tá sem espaço pra colocar ouro aqui. Deixa eu colocar buço também. Porque eles precisam comer. Não tem espaço, tá vendo? É bem pouco espaço aqui, infelizmente. Eu vou ter que aumentar de alguma forma assim, por exemplo. Vamos ver. Eu acho que assim seria legal dar uma aumentada. Porque aqui é uma fortificação. Onde nós vamos estabelecer a civilização provisória. Aqui tem alguns zumbis, mas a gente vai destruir eles. Olha lá. Começamos a civilização, galera. A nossa primeira aldeia com 300 humanos. Vamos aumentar isso aqui. Vai vir mil humanos aqui. Beleza, galera. Mil humanos foram estabelecidos aqui nessa pequena terra. Só que eles estão avançando. Eu preciso levar água pra eles. Porque... O que tá acontecendo? Tá queimando tudo aqui, meu. Traz água. Precisamos de vida. Esse vulcão aqui está atrapalhando muito. É... Caiu um meteoro aqui, ó. Infelizmente. Eu... Que trágico. Caramba. É uma pena. Meus pêsames. Bora. Vamos colocar água aqui. Porque tá pegando fogo, bicho. Vamos colocar água. O que mais tá acontecendo aqui? Eu preciso colocar... Para curar as criaturas. Tá todo mundo ficando... Tá todo mundo um bem, né? É isso mesmo. Ufa, aumenta a vida das criaturas. Beleza. E isso funciona pra todos aqui que estão entrando. Então, isso tá ajudando os humanos. E também tá ajudando os... Os... Os seus zumbis. Os japoneses. Tá rolando a treta, galera. Eu devia ter colocado primeiro os humanos aqui pra fazer a guerra. E depois a gente... Colocar os zumbis, né? Os humanos iam estabelecer suas vilas. Fazer aí os seus upgrades. Só que... Caramba. Tô impressionado, mano. O zumbi, ele devora tudo. Eu coloquei muito zumbi. E sabe qual é o problema? Que eles saem brigando, ó. Eles saem brigando com tudo que eles veem na frente. Olha, tá até leito. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Cinco vezes. Vamos ver aqui o que nós podemos colocar, galera. Criaturas e animais podem ser criadas aleatoriamente. Rebeliões, tá? Eu posso colocar isso daqui pra ninguém sair se atacando. Ó. Tá todo mundo de paz. Tá todo mundo tranquilo. Os zumbis parou. Eu coloquei uma regra aqui que vai existir paz entre todos. E vocês podem ver que os humanos, né? Já começaram a avançar. E é isso, entendeu? Pra que guerra, né, galera? A gente vai ficar aqui na maior calma, tranquilidade, paz pra todo mundo. Não precisa de guerra. Eu vou aumentar aqui as terras. Aumentar as terras deles aqui. Tem muito humano que ficou em cima. Acabou se dando mal. Agora eu vou colocar alguns recursos. Ó. Vou colocar algumas pedras aqui. Alguns minérios. Vou colocar também algumas pedras aqui. Porque tá precisando. E também vou colocar ouro aqui embaixo. Nessa parte de baixo aqui. E eu acredito que vai ser muito bom isso. Bom. Eu vou colocar mais humanos aqui. Nessa civilização. E assim eles se multiplicaram. Chegaram a uma população de mil. E olha que coisa incrível, né? Começaram numa guerra. E os humanos com os zumbis entraram em um acordo de paz. Onde eles vão ficar em paz até que haja guerra que vai ser daqui a pouco. Só que vocês podem ver que o mundo é dominado por zumbis. Então é uma ilha de zumbis. Um planeta de zumbis. E os humanos chegaram aqui. E agora eles estão estabelecendo a sua civilização. Aí o que acontece? Eu preciso colocar aqui, galera. Algo interessante. Porque senão eu vou continuar perdendo. Tirar esse negócio de fome. E também a gente tem que tirar esse negócio de velhice, né? E comer? Beleza. A gente tirou também pacíficos. Depois a gente tira isso daqui. E agora a gente não vai perdendo ninguém, tá vendo? Porque estava diminuindo ali. Então a gente deixa mil. E agora está acelerando, tá? Correndo o tempo aqui para a gente fazer uma civilização maneira. Deixei bastante recurso aqui para eles. Ouro, pedra. Claro, numa quantidade mínima. Não precisei fazer aquele spam, né? Dessa vez foi bem tranquilo. Eu queria colocar mais um pouquinho de terra aqui. Mas eu acho que já está bastante aqui para eles, né? Se eles quiserem expandir, eles podem expandir tranquilamente. Até porque está habilitado a opção de expansão. Vocês podem ver aqui. O Belod já expandiu. Aqui é a Risserrona. E é isso. Até então está bem pacífico, né? Eu queria muito que eles avançassem a ponto de ficarem mais fortes. Com espadas, arcos. Para daí eu começar a nova guerra. Mas mesmo na velocidade 5, ainda está levando um tempinho. Podia dar para colocar bem mais rápido. E dá, né? E dá. Eu precisava habilitar o modo admin. Que é o que eu fiz aqui agora. Vamos colocar aqui, ó. Sonic Speed. É... Fast Spawn? Acho que não. Sonic Speed, galera. Agora é o modo mais rápido possível. E eu quero ver, meu. Porque até então eu não estou vendo eles fazendo nenhum progresso em melhoria. É, conseguindo umas roupinhas. Mas ainda não estou vendo. Eu quero... Eles estão perdendo gente, né? Deve estar caindo no fogo. Com certeza. Com certeza. E agora sim eu estou começando a ver alguns guerreiros aqui. Com arco, com espada. Já estou vendo eles ficando mais avançados. E é agora, galera. Sem mais delongas. É agora que vai começar aqui a guerra. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa regra. Vou deixar no Sonic Speed. E é isso. Começou. A grande guerra. Vamos ver se os humanos vão conseguir. Só que está diminuindo muito. Está muito rápido mesmo. Na velocidade Sonic. E não tem como, galera. Não conseguiram derrotar. Como vocês podem ver, ó. Toda essa área verdinha aqui é os zumbis. E acabou. Os zumbis devoraram tudo. Apocalipse zumbi aqui realmente no jogo. É absurdo, meu. Eles devoraram tudo. Não sobrou nada lá, ó. Caramba. Toda a humanidade que eu tinha criado foi devorada. Então é isso, galera. Pensei aqui em fazer esse teste com o Krabzilla. Porque eu pensei que poderia, sei lá, fazer com que ele pudesse virar um zumbi. Mas eles não viram um zumbi, galera. E eles não atacam. Na hora que eu paro é que eles começam a atacar. E eu acho que eu consigo... Ah, já está aqui já ativado. É, eles já explodiram já, né? Então, cadê Thanos nesse momento? Thanos. Vamos lá. Pô. Todas as criaturas. Metade foi eliminada. Porque estava com muitas. E agora eu vou finalizar aqui com uma bela limpeza, né? Uma purificação aqui. E é isso, amigos. Muito obrigado a quem assistiu mais um episódio de World Box. Hoje foi mais um experimento para ver se eu conseguia fazer um Krabzilla zumbi. Não deu certo. Então a única coisa que me restou foi limpar toda a humanidade aqui. Então muito obrigado a quem assistiu. Puderem deixar aqui que lhe gostei. Tem ideias? Deixa nos comentários. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau.